Bum bum, bum bum, bum 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 Fiquei sabendo que no baile tem novinha taradinha Bate palma com bumbum, com bumbum bati palminha Bate palma com bumbum, com bumbum bati palminha Desce loirinha, mexe moreninha, só e ruivinha Com bumbum, com bumbum, com bumbum na tremedinha Bate palma com bumbum, com bumbum bati palminha Bate palma com o bumbum, com o bumbum bate palminha Bate palma com o bumbum, com o bumbum bate palminha